O chefe do governo italiano, Mario Monti, que participa do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, afirmou que os moradores do Reino Unido votariam para ficar na União Europeia caso fosse realizado um referendo. A proposta de uma consulta pública sobre o assunto foi defendida nesta quarta-feira pelo primeiro-ministro britânico, David Cameron. Estou confiante de que se houvesse um referendo, os cidadãos britânicos decidiriam ficar no bloco e ajudar a construir seu futuro. Se for reeleito em 2015, Cameron prometeu organizar um referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia.